A língua portuguesa é a quinta língua mais falada do mundo e é um dos idiomas mais importantes. Possui mais de 230 milhões de falantes em países lusófonos, como Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, Santo Mér e Príncipe, Timor-Leste e também é falado na Índia, Goá e Macau na China. Português é crucial para os que precisam interpretar questões, fazer uma boa redação e redirigir um bom trabalho de conclusão. As vantagens para quem é estudante e que consegue dominar bem a língua portuguesa estão hábitos a elaborar, melhorar os seus currículos, fazer boas apresentações pessoais, ter um bom desempenho em comunicação e interpretação de ideias. A importância da língua portuguesa é especial no trabalho, porque ela oferece o trabalho de professor, tradutor, interprete, guia turístico, comércio exterior, explicador, comissário, diplomata, recepcionista, direito internacional e linguista. Esse é o nosso filme sobre a importância da língua portuguesa, feito por Felipe Takafuji e Laura Massaro. Olá, meus amigos, eu estou aqui com a Carol e agora eu vou perguntar algumas perguntas para ela. A primeira sendo, Carol, qual é a importância da língua portuguesa para você? A importância da língua portuguesa para mim é uma conexão entre eu e minha família que está no Brasil, então faz a gente juntas mesmo que eu estou aqui nos Estados Unidos, fala inglês, a língua faz a gente. E como que o português te ajudou aqui nesse país? Muitas vezes, quando é para me diferenciar das pessoas, eu falo que você fala português, que faz as pessoas americanas mais interessadas e perguntam mais sobre a minha língua, então, porque ela fala que eu posso falar português ou a minha língua, tipo de inglês, tipo de inglês. E a nossa última pergunta, como que você acha que a língua portuguesa vai te ajudar futuramente? Futuramente, provavelmente, no meu trabalho, quando tiver uma pessoa que fala só português, eles vão pensar em mim e eu posso falar em inglês ou português, então vai me ajudar no futuro. Muito obrigada, tchau!